Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, vim trazer novamente um glitchzinho maroto, muito top aí, pra vocês conseguirem duplicar garagem executiva inteira, duas, três executivas num bug só, né? Não é num bug só, você vai bugar uma vez o carinha e depois só vai poder ficar trocando. Esse glitch vai precisar de três amigos, esse glitch, os créditos, vai pro Jigsaw Madruguinha, aquele, se vocês não conhecem, vou deixar esse canal dele na descrição, ele fez esse glitch ontem, esse glitch foi ele que adaptou, essa forma de fazer glitch, esse glitch não tem em nenhum lugar, né? Só vai ter o dele, que é em BR, pelo que eu sei, foi só ele que postou o vídeo até agora, ele que desenvolveu o método, né? Então, o link dele vai estar na descrição, se vocês não conhecem, já aproveita, passa lá, se inscreva, que ele tem bastante conteúdo bom, acendo as notificações pra você estar recebendo conteúdo dele também. Eu também vou deixar o canal do Zumex, quem não conhece o canal do Zumex, também dá uma passada lá no canal do Zumex, que passou essa gameplay aqui pra mim, né? Eu ajudei ele, aí a gente resolveu gravar pra aproveitar e já trazer o glitch atualizado pra vocês aí. Então, galera, vamos ao glitch aí. Pessoal, pra fazer esse glitch, como eu disse, vocês vão precisar de três pessoas, um amigo, vocês vão convidar pra garagem, no caso, Zumex me convidou pra garagem executiva dele, vocês vão precisar de uma executiva. O esquema do carro tunado é o mesmo esquema daqueles outros carros, né? E também, vocês vão precisar de um amigo pra ele criar um serviço. Quem vai estar dando a moral aqui é o Zumex e o Willian. O Willian vai criar um serviço lá. Aí, eu vou mostrar na tela aqui como que tem que ser feito, né? Na segunda tela aí. Você entra dentro do carro do seu... O seu amigo entra dentro do carro, o seu amigo vai ajudar você e vai juntar-se ao jogo do terceiro amigo, no caso do Willian, que seria o terceiro amigo, o segundo sou eu e o primeiro é o Zumex que tá duplicando. Ele vai parar nessa tela preta aqui e já pede pro seu amigo que criou o serviço, sair do serviço. Agora, quem for duplicar, vai apertar pra direita pra entrar pra garagem e assim que ele entrar, que a tela escurecer, ele fala pra quem tá dentro do carro, pra quem tá ajudando, confirmar. No caso, assim que o Zumex entrar pra garagem, ele vai falar confirma e eu confirmo. Primeiro ele tem que ir, tem que ter essa sequência. Ah, ali foi, agora eu confirmei a mensagem. Aí vai chegar aqui, ó. Você viu que deu certo, a porta veio aberta. Chegou aqui, o que que acontece? Você dá um tempinho assim de uns 5 segundos, mais ou menos, e depois você pede pra quem tá te ajudando, pro seu amigo, confirmar com X a segunda mensagem. Ou A se estiver fazendo no Xbox One, ó. Beleza? Agora aqui eu confirmei. Vocês aí veem que vai aparecer bugado, você pode aparecer bugado dentro da garagem ou pode aparecer bugado dessa forma aqui, lá em cima. O que que você vai fazer? Você apenas vai apertar Y ou triângulo aí no PS4 pra você ir pra algum carro. Ou você dá uma mexida no personagem, ó lá, beleza? Dá uma mexida, aperta triângulo, que ele vai tentar abrir a porta do próximo carro que tem próximo lá, viu? Fez isso? Já era, o glitch tá funcionando. Como eu tô bugado na garagem de cima, eu vou descer lá onde que o Zumex tá, que é no piso de baixo, não na garagem de cima, na mesma garagem. Agora eu vou pegar, eu vou ficar atrás do segundo carro e o Zumex vai fazer a troca, aquela troca normal, que ele vai duplicar dois carros, primeiro pelo segundo, terceiro pelo quarto, quinto pelo sexto. Beleza? Ó lá. Vamos lá. Primeiro pelo segundo, terceiro pelo quarto, quinto pelo sexto. Agora ele vai apertar Start, vai em GT Online, Serviços, Jogar Serviços, Meus Serviços e Corrida. E começa qualquer corrida aí. Galera, você pode em GT Online, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar e qualquer corrida, o que for mais rápido pra vocês. Lembrando que se vocês for em meio ao serviço, vocês vão ter que ter algum serviço recente aí que você jogou pra ficar mais fácil. Como ele tinha corrida, usou a corrida que fica mais fácil, beleza? Aqui é só esperar carregar. Assim que iniciar o lobby, você já sai do lobby, ó. Iniciou, você vai apertar BOL e X pra sair. Vocês vão sair do lobby, aí o que que acontece? Aperta B e A pra sair se for no Xbox ou BOL e X no PS4. E vocês só entram nesse lobby mesmo pra você sair fora do apartamento, entendeu? Aí vocês vão respawnar pro lado de fora do apartamento, assim que vocês entrarem no serviço. E vocês saem, vocês vão respawnar aqui. Pega o celular de vocês, vão em Legendary Motors, organizar por preço e vai substituir um LG, no caso na terceira e na quinta vaga, que é onde estavam meus LG tunados. Olha lá, LG. Tá vendo que tinha um tunado na terceira, ele virou LG normal, né? Então deu certo. E tinha um na quinta, ele também virou LG normal. Então é aí que eu vou ter que substituir. Compro um pra terceira e um pra quinta. Então eu substituí o primeiro aqui na quinta. Como eu dupliquei dois carros, né? Então eu vou duplicar, vou substituir dois. E agora eu vou comprar mais um, né? No caso eu não sou Max, né? E vai substituir aqui na quinta vaga. Beleza? E agora galera, é só esperar o carro voltar. E assim que voltar e entrar lá, os carros vão estar duplicados. E você simplesmente vai trocar as placas e o glitch já funcionou. Eu vou cortar o vídeo aqui. E assim que os carros chegarem, eu volto. Então galera, chegou os carros aqui. E agora é só entrar no apartamento e trocar aquelas placas dos dois carros duplicados. E continuar fazendo. Galera, por que que esse glitch é bom? Aquela primeira parte do glitch que é o bug lá de entrar na executiva, você só faz uma vez. Agora, uma vez que o seu amigo esteja bugado, o terceiro amigo não precisa mais participar. Então você pode duplicar essa garagem e trocar os carros e continuar duplicando, aproveitando o bug. Tipo assim, o Zumex duplicou agora, ele vai, acabou de duplicar isso aqui. Se ele quiser duplicar mais, pode duplicar mais e a gente parte a partir do passo só do amigo estar dentro da garagem. Aquele primeiro passo lá de entrar na Los Santos e sair e confirmar com o terceiro amigo, já não precisa mais. Então o terceiro amigo depois dessa parte é eliminado. Galera, muito, muito top. O glitch duplicou os dois carros, o carro que estava na sexta e o que estava na quinta, no caso. Na terceira, no caso. Está vendo? Está aparecendo que eles estão comuns ainda, o Zumex está mostrando que eles estão comuns. Agora a gente vai trocar a placa dele e vocês vão ver que ele já vai aparecer LG personalizado. Então vou pegar aqui, vai pegar aqui o terceiro, no caso, o terceiro carro, que é o que está mostrando como ele está LG comum ainda. Cheguei lá, troquei a placa, ele já vai virar LG normal. Galera, merece o like de vocês, então arrebenta no botão de like aí. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal, no crescimento do canal também. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E ative as notificações aí para não estar perdendo nenhum conteúdo, beleza galera? Aqui ó, troquei a placa, voltei para lá. Mais um carrinho maroto, esse carro estava valendo R$ 950 mil. Então só nessa aqui eu fiz dois carros de R$ 950 mil, só nesse tempinho aqui. Eu fiz, no caso, eu não, né? O Zumex, estou falando que eu estou em cima da gameplay dele. Ele já fez aí, no caso, R$ 1.900.000, né? Então, depois ele pode continuar duplicando a garagem inteira e você pode fazer aí R$ 60.000, R$ 70.000.000 aí, rapidão. Apesar que tem aquele tempo de venda, mas porém, se você usar placa personalizada, você vai conseguir vender vários carros aí, sim, até 5 carros por dia. Beleza? Olha lá a placa, olha lá, ele tem a placa personalizada. Colocou a placa personalizada aqui e um abraço. Então galera, era isso. O vídeo era esse, eu espero que o vídeo ajude vocês. Agora, só esperar voltar lá, porque o Zumex vai mostrar para vocês que os carros virou LG personalizados, né? Caso LG Retro. E agora ele pode vender 5 carros desses aí e já fazer aquela grana marota por dia aí. Agora, só para vocês conferirem que os carros virou mesmo LG Retro. Olha lá, tudo LG Retro e o Zumex está com algumas garagens completas aí, beleza? Então era isso galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!